Tudo tão para o mundo, para a sexta-feira, porque se desistirão. Os dois de outro dia, a luz é alegria, que o povo avança é minha dualidade. Diz que é uma espécie de canção de intervenção. Entre Que Parva Que Eu Sou e A Luta e Alegria, a música tem estado na ribalta. Não é tanto uma canção, trata-se de uma oportunidade que eu considero que foi muito bem aproveitada para dentro do âmbito da canção, neste caso do festival da canção, colocar uma ideia. O humor foi a linguagem utilizada, tal como em 73. Precisamente no mesmo programa, Fernando Tordo e o Poetário dos Santos toreavam o regime e a censura de Marcelo Caetano perante milhões de espectadores. Era uma coisa que brincava, que satirizava e que apontava algumas farpas a um regime. Aqui estamos a falar apenas de uma situação social e económica grave que o país está a ter. Estamos em democracia. A intenção política era clara, tal como no pós-25 de Abril, onde os homens da luta foram buscar inspiração. A música é uma arma. A música do Verde era uma arma. O Beethoven também era revolucionário com a sua música. A música é uma arma. Emerge. É momentos sociais. É sempre inesperado. E não há receita, porque se houvesse receita, andavam todos com a receita no bolso. Historicamente, as lutas e as revoltas sempre tiveram hinos. Depois do PREC, outros cantores deram voz à contestação. Que o diga Pedro Abrunhosa no fim do governo de Cavaco Silva. Em 2011, o impacto apanhou os de Olinda e os homens da luta de surpresa. Suponho que os próprios que provocaram este levantamento não estavam à espera dele. Enquanto que, quando esta área da canção portuguesa de intervenção intervinha, intervinha com profunda consciência do que estava a fazer. Mudam-se os tempos, mudam-se as canções. Com o velho megafone numa mão e o Facebook na outra.